Fundado em 1967, o Colégio Técnico da Unicamp em Limeira, ele é parte do plano de criação da Universidade Estadual de Campinas e com o objetivo de formar mão de obra técnica de excelência que atenda as demandas da sociedade com mão de obra de alta qualidade e competente. O Cotil está sediado no Campus 1 da Unicamp em Limeira e atende alunos, recebe alunos oriundos de toda a região de Limeira, de Piracicaba, da região metropolitana de Campinas, somando mais de 40 municípios. O Cotil conta hoje com os cursos técnico em enfermagem, mecânica, edificações, geodese, cartografia, informática e qualidade. Com exceção do curso de técnico em enfermagem, todos os demais são oferecidos nos períodos diurno e noturno. O Cotil busca formar um profissional capaz de atuar com competência e precisão nas diversas áreas oferecidas pelo Cotil. Um profissional que esteja atualizado com as tecnologias, com as principais tecnologias do mercado, que tenha visão de futuro, espírito empreendedor e seja criativo também. Além de um corpo docente altamente qualificado, com larga experiência profissional nas áreas de atuação, o colégio possui laboratórios para todos os cursos que oferece. E também, além disso, na infraestrutura do campus, contamos com atendimento médico-dontológico, com restaurante universitário, com cantina, bibliotecas e também uma ampla praça esportiva. Com vistas ao desenvolvimento pleno das habilidades dos nossos alunos, o colégio oferece uma formação que vai muito além das salas de aulas. Com participação em feiras de ciências, em diversas olimpíadas de conhecimento, oficinas, visitas técnicas e atividades artísticas, semanas temáticas. E, com referência a atividades artísticas, merece um destaque especial o Cotil Arte. O esporte também é um assunto sério no Cotil. A gente leva muito a sério, temos aulas de treinamento e os nossos alunos participam de diversos campeonatos estaduais e municipais. E sempre frequentando as primeiras posições nesses campeonatos. Como um colégio de uma das melhores universidades da América Latina, o Cotil alia rigor na formação profissional, com espírito científico e humanístico, para proporcionar aos nossos estudantes um projeto educacional que faça jus ao padrão de qualidade da universidade a qual pertence. Há pesquisas que indicam que as empresas hoje têm dificuldade de preencher vagas que exigem habilidades técnicas. Essas empresas, geralmente, elas querem profissionais que possam ter um início imediato. E o aluno do Cotil está preparado para esse mercado. Ele sai capacitado para o mercado de trabalho. E o aluno do Cotil. Legenda Adriana Zanotto